Traga-me Ele pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem o teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água Tenho sede e essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem o teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres posso até morrer Minha garganta pede um pouco d'água Minha garganta pede um pouco d'água